que o nome do evento é Encontrão radical, né? Encontrão radical, né? Encontrão radical, né? Encontrão radical, aí, como é que é Raquel? É isso, é isso, é aquilo? Acabou, e eu fiquei... Não era nada disso. Só que aí, quando eu cheguei, eu cheguei. Poxa, Deus, fica uma palavra para a pessoa. Não fica uma palavra, não sei nada, não sei nada. Então, eu fiz isso mesmo. Não, eu vou entregar a ti. Vou entregar meu coração a ti e vou. Digo na sua mão e vou. Aí, fui a mãe de velho, 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 até que chegamos numa moça, ficava aqui parada, assim, na calçada. Aí, eu cheguei aqui na moça, né? Poxa, a moça fechou o portão, não vou até atender, não, não sai fora aqui, né? Estou aqui de casa, aqui, parada, assim. Poxa, eu já cheguei, vai andando na década, meu Deus, de moça. Aí, ele falou aqui, eu fui pra mim voltar na moça, aí fui subindo, fui subindo, fui subindo, aí chegamos na casa de um da outra, então, eu dei até o Antônio Felipe, que achava que Jesus era uma lembra. Aí, ele só marcou a união no dia seguinte, aí eu marquei a união, né? Peguei a minha vida, não, peguei a minha emprestada, meu pastor, eu dei até o Antônio Felipe. Quando eu cheguei, eu cheguei pro meu pastor Ed, falei, pastor, olha só, eu não tenho conhecimento pra falar com ele. Como que eu vou mais? Convém pelo que ele conseguiu, ele ia se dizer, lembra? Eu nem escutei, porque eu vou falar com ele, porque ele não tem a palavra, não tem o pedido, não conseguiu falar com ele. Aí, ele falou, não, põe, vamos lá, paz, pra mostrar o meu texto. Ah, tá bom, falei pra ele, olha só, você vai ter que convencido, eu não vou falar nada, porque eu não aprendo nada pra convencer. Acabou que a gente foi, chegou lá, não está em casa. Eu falei, pô, senhor, não está em casa, e agora? E esse, esse nome dele é pagueando, ele falou assim, vamos dar as voltas pra conhecer o lugar. Aí, acabou, e quando a gente deu a volta, chegou lá embaixo, o pagano não tinha visto, ele chegou aqui, ele chegou. Reconheceu, eu vi mesmo, nunca tinha visto. Reconheceu ele lá, mas voltou porra na cara dele, segundo lá. Quando chegou lá, no olho do pagano, foi lá, Deus soltou meu coração, eu não falei, eu não tinha uma palavra pra falar com ele. Foi, falou, pô, 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 e meia. Começou, né? Eu fui falando, 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 acabou o show pra mim, ah, eu vou acertar Jesus. Aleluia! 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 Aí, mais tarde, eu me referi o evento, ele acorda, que a gente tem visto a dança, eu me convitei, ele é de lá. Aí, só que antes dele exterminar, tô chegando mãe, tô chegando irmã, chegou a caminho inteiro, lá da minha casa, daqui a dia, tá chegando mais gente, mais gente, mais gente, e que, meu Deus, querido, que vou fazer? Aí, eu me convitei, só vinha falando na minha cabeça, eu ia falar, eu ia fechar, jogando meu coração pra falar, eu ia falar. Acabou que, ele aceitou, né? Tá, fui convidado. Aí, eu convidei ele mesmo, nem tinha visto, foi uma mãe que falou, olha, eu não vou estar. E eu fui lá na quadra pra Deus, quando eu cheguei lá, eu falei, poxa, minha mãe me agradeceu muito que você foi, disse que você é um grande exemplo pra ela. Grande exemplo. Aí, eu falei, poxa, eu quero citar Jesus de novo, porque na casa não foi tão verdadeira assim. Aí, o pastor foi, falou uma palavra na quadra, bateu certinho. Ele foi, falou, chegou, eu falei, poxa, muito obrigado por você ter levado a igreja na minha casa. E você viveu em minha família, que ela seguiu. Amém. Aleluia. Aleluia. E o que Deus fez, tá tudo aí?